Olá amigos, hoje nós vamos fazer este lindo barradinho para toalha de canto. A gente vai fazer na toalha de canto, vamos ensinar direitinho como faz esse cantinho, tá bom? Espero que vocês gostem, ele é super fácil para fazer, não é difícil, gente. E ele é lindo, maravilhoso. Então, às vezes a gente só faz no pano de prato e não sabe como fazer no canto se for fazer uma toalha. Então, vamos lá? Para fazer este barradinho, vou estar usando este fio amarelo, o tex desse fio é 295, então ele é um fio um pouco mais grosso, ótimo para estar trabalhando. A agulha é proporcional ao fio a 1,75. E vou estar utilizando uma tesoura para estar arrematando o nosso fio. Para iniciar, vamos iniciar com um nó normal, vamos dar uma laçada na agulha e fazer aqui uma laçadinha. Para quem não consegue fazer esta laçadinha, quem está iniciando, pode estar amarrando o fio aqui, bem no cantinho. E aqui vamos fazer um ponto baixo alongado, duas correntinhas, aqui a gente faz um furo e vamos fazer um ponto baixo. Prende um ponto baixo aqui, vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer mais um ponto alongado no mesmo furinho, bem no cantinho. Aqui já fica o primeiro espaço do caseado. E nós vamos trabalhar com os espaços múltiplos de 6 mais 1. Então, nós vamos, para quem está iniciando, nós vamos fazer de 6 em 6 espacinho, até chegar no final. Se você vai passar na barrinha de pano de prato, com certeza ele é bem, ele é menos, né, mais estreito. Esse aqui eu estou fazendo em uma toalha, que mede 67 centímetros. Então, vou usar, vou precisar de mais pontos. Mas, para quem vai fazer no pano de prato, é bem menos e mais rápido para fazer. Então, vamos fazer, vamos lá. Um, dois e vamos fazer mais um ponto baixo alongado. Um, dois e vamos fazer mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo alongado. Duas correntinhas. Um ponto baixo. E assim nós vamos fazer até o final. Chegando lá no final, volto com vocês. Chegamos aqui no final. Aqui, no meu trabalho, deu 60 pontos cada lado, né? Então, 60 pontos, pontos não, gente, desculpa. 60 espaços, mais um. Então, o total de cada lado, 61 espaços. Se você vai fazer aí, né, numa toalha quadrada, a gente já vai deixar tudo prontinho aqui. Um, dois, vem aqui no primeiro ponto baixo alongado e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer dois pontos baixíssimo, um para cada corrente, até chegar aqui, é, no início. A lateral aqui. Vamos dar início à segunda volta. Fizemos dois pontos baixíssimo, vamos subir duas correntes. Um, dois, uma, duas, essa corresponde ao primeiro ponto alto. Só um minutinho aqui. Ok. Primeiro ponto alto. E aqui no primeiro espaço, nós vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. No próximo ponto baixo alongado, vamos fazer um ponto alto. E vamos ficar com quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntes. E vamos pro próximo ponto baixo alongado e vamos fazer um ponto alto. No espaço, vamos fazer dois pontos altos. Dois. No ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Então, pra quem é iniciante, né, gente, vamos fazer, ó, quatro pontos altos, duas correntes, salta um espaço de duas correntes. Vamos pro primeiro ponto baixo alongado e vamos fazer o primeiro ponto alto. No espaço, vamos fazer dois pontos altos. E no ponto baixo, mais um ponto alto. Ficando assim, em cada espaço, um grupinho de quatro pontos altos. Então, vamos fazer essa mesma repetição por toda a volta. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas e vamos pro próximo e vamos fazer um ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, três, o quarto, a gente faz no ponto de base. No ponto baixo alongado, né, o ponto de base do caseado. Ó. Vou continuar o meu aqui, chegando no canto. Eu volto com vocês. Um, dois, três. Chegamos aqui no final. Fiz duas correntinhas. Vamos pro próximo ponto de base. Vamos fazer um ponto alto. Um. Dois. Três. E aqui no cantinho, né, onde a gente fez aquele ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. Duas, três. E vamos fazer aqui no mesmo ponto. Fiz o primeiro ponto alto. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Aqui no canto, vamos ficar assim, ó. Um grupo de quatro pontos altos, três correntinhas, mais quatro pontos altos. O último e o primeiro ponto alto no mesmo ponto de base aqui do caseado, ok? Então, vamos continuar. Duas correntinhas. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Duas correntes. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E assim, nós vamos fazer em toda a volta do nosso tecido. Lembrando que os cantos todos vão ficar desta forma, ok? Vou fazendo o meu aqui, chegando no final, eu volto. Chegamos aqui no final, com os bloquinhos de quatro pontos altos e duas correntes. Aqui já fiz, né? Um total de sessenta bloquinho, de sessenta espacinho. E vamos finalizar aqui. Vamos pro próximo espaço. E vamos fazer aqui quatro. Desculpa. É no primeiro ponto baixo alongado. Nós vamos fazer um ponto alto. No espaço, vamos fazer dois pontos altos. Agora, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Chegamos aqui no canto. Vamos contar uma, duas. Na segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos pra próxima volta. Chegamos aqui no canto. Vamos fazer um ponto alto. Vamos aqui subir uma, duas. Duas correntinhas. Corresponde ao primeiro ponto alto. E vamos fazer mais duas pra virar. Vamos aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. No espaço de duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. No primeiro ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. Fizemos aqui o primeiro grupinho de ponto alto. E agora, em cada espaço de duas correntinhas, nós vamos estar fazendo o grupinho de quatro pontos altos. Nos quatro pontos altos, vamos fazer o espaço de duas correntes. Vamos lá. Uma, duas correntinhas. No último ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No espaço de duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. Dois. No primeiro ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No último ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No espaço de duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. No primeiro ponto alto, vamos estar fazendo mais um ponto alto. O quarto ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E assim, vamos fazendo até chegar lá no outro canto. Chegando lá no outro canto, volto aqui com vocês. Chegando lá no outro canto, fizemos o último bloquinho de quatro pontos altos. E vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer duas correntes. E vamos aqui pro último ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Dentro do espaço de três correntes, vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Ficou um grupinho de quatro pontos altos. Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer mais três pontos altos no mesmo espaço de três correntes. Um, dois, três. E no primeiro ponto alto de base, vamos fazer o quarto ponto alto. E o canto fica um leque de quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntes. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No espaço de duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. E no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Do próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No espaço de duas correntes, mais dois pontos altos. E no primeiro ponto alto, o quarto ponto alto. Então, essa carreira, vamos fazer toda a volta, essa mesma repetição. No espaço de duas correntes, vamos estar trabalhando os quatro pontos altos. Onde está os quatro pontos altos, vamos fazer o espaço de duas correntes. E assim sucessivamente. Vamos até o final. Ok? Vou fazendo aqui até chegar no último canto. E volto com vocês. Chegamos aqui no quarto canto do nosso trabalho. Fizemos duas correntinhas. E vamos aqui para o último ponto alto do canto. E vamos fazer um ponto alto. Dentro do espaço de três correntinhas, vamos fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três correntinhas. E vamos fazer no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E vamos aqui contar duas correntinhas. Uma, duas. E na segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos ficar com um total de quatro pontos altos. Vamos subir duas correntinhas. laçada na agulha. Laçada na agulha. E aqui nesse espaço de duas correntinhas, nós vamos fazer sete pontos altos. Um. Um. Dois. Dois. três. Dois. 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 correntinha, vamos fazer dois pontos altos. No primeiro ponto alto de base, vamos fazer mais um ponto alto. Fizemos um bloquinho de quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntes e vamos fazer mais um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Não vamos dar espaço de correntinha e já vamos para o próximo bloquinho e vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Sem nenhum espaço de correntinha, vamos para o último ponto alto e vamos trabalhar um ponto alto. No espaço de duas correntes, dois pontos altos. E no primeiro ponto alto de base, mais um ponto alto. Ficamos com quatro pontos altos. Duas correntinhas, uma, duas, e vamos trabalhar mais um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. quatro. Sem nenhum espaço de correntinha, vamos para o próximo espaço de duas correntes, vamos trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, e sete. Sem nenhum espaço de correntinha novamente, vamos trabalhar mais um bloquinho de quatro pontos altos. E assim vamos fazer essa mesma repetição com toda a volta do nosso trabalho. Agora vamos dar um espaço de duas correntes e vamos fazer mais um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer essa repetição. Então, a gente começa fazendo sete pontos altos, um grupo de quatro pontos altos sem espaço de correntinha, duas correntes, um grupinho de quatro pontos altos, aí já não vamos dar nenhum espaço e vamos fazer mais sete pontos altos. Então, vamos trabalhar essa repetição até toda a volta. Chegando no canto, volto para reforçar com vocês, como vai ficar o canto, ok? Se você não entendeu bem, é só voltar um pouquinho no começo e ir seguindo novamente. Chegamos aqui no primeiro canto, fizemos os sete pontos altos no espaço de duas correntes, correntes, sem nenhum espaço de três correntes, vamos aqui para o primeiro, para o último ponto alto, né? Do canto e vamos fazer um ponto alto. Dentro do espacinho de três correntes, vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Três. Três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Um, dois, três. O quarto ponto alto, né? Vamos fazer no primeiro ponto alto de base. E ficou a mesma sequência. Sete pontos altos, um grupinho, né? De quatro pontos altos, três correntes, mais quatro pontos altos. Vamos sempre observando aqui, né? Para não dar nenhum erro, entre os sete pontos altos, se há dois grupinhos de quatro pontos altos, tá? Para não dar erro, né? Lá na frente. Então, a gente já vai corrigindo, eu costumo fazer e ir corrigindo. Dá sempre uma olhada, para não dar nenhum erro. A cada sete pontos altos, entre o grupinho de sete pontos altos, dois grupinhos de quatro pontos altos, ok? Ok? Então, vamos lá. Aqui o campo. Sem nenhum espaço de correntinha, vamos para o próximo espaço de duas correntes e vamos trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sem nenhum espaço de corrente, vamos para o último ponto alto e vamos fazer um ponto alto. No espaço de duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. E no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, quatro pontos altos, quatro pontos altos. Sem espaço de correntinha, vamos fazer um ponto alto. No próximo espaço de duas correntes, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E assim, vamos trabalhar toda a volta. Lembrando que o canto fica sempre esse mesmo, essa mesma repetição. Quatro pontos altos, três correntes, quatro pontos altos, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo, chegando no final, volto aqui com vocês. Chegamos aqui no canto da terceira carreirinha. Fizemos os sete pontos altos, não vamos fazer nenhum espaço de correntinha, vamos para o último ponto alto e vamos fazer um ponto alto. No espaço de três correntinha, vamos fazer três correntinha, vamos fazer três correntinhas, no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três, vamos contar aqui duas correntinhas. Na segunda correntinha, que corresponde ao primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui vamos fazer mais dois correntinhas, aqui vamos fazer mais dois pontos altos, duas correntes, desculpa, corresponde ao primeiro ponto alto. Uma corrente para virar, uma corrente para virar, e vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. E vamos estar trabalhando aqui, cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto e um espaço de uma corrente. Uma corrente, vamos fazer um ponto alto e um espaço de uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, cada grupinho de sete pontos altos, vamos estar fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação. Uma correntinha de sete pontos altos, vamos fazer um ponto alto e um ponto alto, vamos fazer um ponto alto e um ponto alto. Um, dois, três, no último ponto alto, vamos fazer um ponto alto, no espaço de duas correntes, vamos trabalhar dois pontos altos. No primeiro ponto alto, no primeiro ponto alto, um ponto alto, vamos ficar com um grupinho de quatro pontos altos. Vamos dar uma laçada na agulha e vamos para o próximo grupinho de sete pontos altos e vamos fazer a mesma repetição. Então, um ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Para cada ponto alto, a gente faz um ponto alto e uma separação de uma correntinha. chegamos aqui, vamos lá para o próximo espaço de duas correntes e vamos fazer um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo bloquinho de sete correntes e vamos repetir um ponto alto e uma correntinha. E assim nós vamos fazendo, chegando lá no canto, chegando lá no canto, eu volto com vocês. Chegamos aqui no canto, fizemos, nos sete pontos altos, fizemos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Chegamos aqui no canto, chegamos aqui no canto e vamos fazer mais um canto, para não ficar dúvidas. Vamos fazer mais um canto, vamos fazer mais um canto, um ponto alto e vamos fazer mais um canto alto e vamos fazer no espaço de três correntes, mais três pontos altos. Um, dois, três. Três, três correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. O quarto ponto, vamos para o próximo ponto alto, vamos fazer o quarto ponto alto. Três pontos altos, quatro pontos altos, desculpa, três correntes, quatro pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e vamos aqui para o grupinho de sete pontos altos e vamos trabalhar a mesma repetição. Um ponto alto e um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto. Fizemos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma corrente e vamos pular um, dois, três, no quarto ponto alto vamos fazer um ponto alto e aqui nós vamos fazer o grupinho de quatro ponto alto. Dentro do espaço de duas correntes, dois pontos altos, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha e vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e assim vamos fazer toda a volta do nosso tecido. Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui no canto, fizemos os sete pontos altos separados por uma correntinha. Fez uma correntinha, vamos aqui para o último ponto alto e vamos fazer um ponto alto. No espaço, vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas, mais três pontos altos no mesmo espaço. No último ponto alto, no primeiro ponto alto, vamos fazer o último ponto alto, o quarto ponto alto. Vamos contar uma, duas correntinhas e vamos prender com um ponto baixíssimo. Vamos para o próximo espaço de uma corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo, vamos fazer duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Vamos para o próximo espaço, vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E assim, vamos fazendo em todos os espaços dos sete pontos altos. E vai ficando assim, ó. Chegamos aqui no último ponto baixo, no último espaço, agora vamos fazer duas correntinhas e vamos aqui no meio do bloquinho de quatro pontos altos. Vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E assim, ó. E assim, vamos fazendo. Chegando lá no canto, eu volto com vocês. Chegamos aqui no canto. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vamos prender no segundo ponto alto com um ponto baixo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos aqui pro espaço de três correntinhas. Aqui pode estar diminuindo. Pode fazer uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos prender no mesmo espaço com ponto baixo. Uma, duas, três. Quatro, cinco. E vamos prender com um ponto baixo no mesmo espaço. E vai ficar o canto com esta folhinha. Duas correntinhas. No segundo ponto alto vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo espaço de uma corrente vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos seguir a mesma repetição. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixo no mesmo espaço. No próximo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E um ponto baixo. No próximo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Chegamos aqui no último espaço. Vamos fazer o último. Correntinha. vamos fazer duas correntes, no próximo, vamos prender com um ponto baixo, duas correntinhas, vamos para o próximo espaço de uma corrente e vamos fazer a mesma repetição, até chegar lá no canto e fazer essa mesma repetição em todos os cantos, chegando no final eu volto aqui, chegamos aqui no último canto e vamos fazer a parte final do nosso trabalho, vamos fazer uma correntinha, prender aqui no segundo ponto alto, um, dois, uma corrente e vamos para o espaço de três correntinhas, vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco e vamos prender com um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e vamos prender no mesmo espaço com um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco e vamos prender no mesmo espaço com um ponto baixo, vamos fazer uma correntinha, vamos prender aqui um, dois no segundo ponto ponto alto, uma correntinha e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo, onde iniciamos o nosso acabamento e vamos cortar aqui o nosso fio faço mais uma correntinha, puxo e aqui vamos escondendo o fio pode estar colando com uma cola também para não soltar e aqui vamos e aqui vamos Legenda Adriana Zanotto